Galera, 7 cuidados básicos que você tem que ter com o seu PS5. Eu vim aqui trazer essa instrução pra vocês, caso vocês adquirirem um console desse, ou se você pensa em comprar um, pra você não ter que levar o seu console para uma assistência, pra ter que fazer o famoso rebalhe, ou até você acabar perdendo o seu game aí por causa de bobagens. Eu vou falar bobagens porque vocês vão ver que são cuidados simples aí, que você nem pode fazer na sua casa e está aí salvando o seu console. Então, pessoal, a primeira coisa aqui que eu quero deixar pra vocês é sobre sujeira. Galera, esse cara suja pra caramba, ele é muito sujo mesmo. Ele absorve muito a sujeira do ambiente, tá? Então, isso faz com que ele funcione melhor, né, pra resfriar as peças dentro dele, se embora que o cooler dele gire numa velocidade bem mediana mesmo, tá? Mas a Sony promete que nos seus jogos terá aceleradores ali pro cooler, tá? Mas até você esperar os tal jogos, né, aí corre o risco de acontecer o que está acontecendo com muito console desse, que em menos de um ano o console já não funciona mais. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, no card, tá? Vai lá, clica nesse vídeo, você vai ver como é que você limpa com um aspirador de pó, bem simples aí, um método simples de você estar limpando o seu game sem perder a garantia, tá, pessoal? Então, isso é importante. Dá uma olhada aí, vê o vídeo lá, de repente vai te ajudar. Também vou deixar um vídeo também, o qual eu desmontei todo ele, tá? Porque a galera sempre pede, ah, desmonta tudo. Eu já tenho esse vídeo no canal, pessoal. Eu vou deixar ele aqui também, aparecendo aqui no card aqui, é desmontando todo ele, pra você ter aquele grau mesmo, né, limpar a fonte, pra você ver a fonte dele, como é que é, como é que fica a sujeira ali. Então, vamos para a segunda dica. Bom, pessoal, na segunda dica, é quando você está com o seu game já ligado, né, e você está ali jogando por horas e horas, cuidado, pessoal, esse negócio de ficar esbarrando no game a hora que ele está ligado, tá? Deixa eu tirar esse cabo aqui. Porque é o seguinte, pessoal, é... Como vocês sabem, esse game aqui é um game que esquenta demais, tá? E esse negócio de esbarrar é complicado, por quê? Às vezes ele está tão quente ali dentro e tal, ele está processando ali os jogos tudo, e o que que acontece? Às vezes a pessoa, sem querer, né, vai lá mexer alguma coisa na estante, puf, dá uma esbarrada no game. Principalmente vocês que usam em pé, cuidado, pessoal, cuidado. Esse videogame está dando problema no BGA, da GPU, tá? Pra quem não sabe o que é o BGA, é o processador, é o coração do videogame. É o que faz a imagem aqui aparecer, o tempo que você controla e manda o controle pra TV, ele que é o encarregado de tudo ali, tá? Então, cuidado, cuidado de mexer o seu console quando ele está quente. Ficar mexendo pra lá, pra cá, evita isso, não faça isso, tá? Desliga o console, espere esfriado pra você mudar ele de posição. Terceira dica, né, já falando aqui sobre mexer, né, no console, qual é a melhor posição? Em pé ou na horizontal? Será que é melhor assim, do jeito que eu coloquei? Será que é melhor em pé? Aqui ele está na horizontal, em pé ele está na vertical. Pessoal, eu analisando aqui, pensando aqui, e eu cheguei na conclusão que deitar você é a melhor posição que tem pra você usar o seu console. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas ele foi feito ao usar em pé, ah, mas é porque não cabe na minha estante. Pessoal, eu estou falando em modo geral, tá? É, tecnicamente falando, qual é o melhor jeito dele ficar pra ser expulsado o ar quente de dentro dele. Bom, como vocês sabem, um balão, por que que ele sobe? O balão, o fogo fica ali esquentando ali, né, aí começa a formar aquele ar quente, e o ar quente sobe, igual as nuvens. O ar quente, ele sempre tem a tendência de subir. Quando você põe ele em formato de torre, que é ele ali na vertical, o que acontece? O ar quente quer subir. E o que que ele faz? Ele chupa o ar frio daqui de fora e joga pra trás do game. Então ele fica chupando o ar e jogando. Ele tem que vencer a força do ar quente pra poder empurrar ele pra trás. Porque se o ar quente for maior que ele, tiver mais força que ele, ele vai ficar trabalhando com o ar quente dentro dele o tempo todo. Porque o ar quente quer sair, ele tá puxando de volta. Aí o ar quente quer sair, ele tá puxando de volta. Por isso que eu falo pra vocês como o kit é importante nessa situação. Porque se vocês for usar ele realmente em torre, o kit é um negócio, assim, crucial pra vida do seu console, pessoal. Não é... Se você quiser comprar por aqui, tem um cupom de desconto. Se você não quiser, eu tô dando essa dica aqui pra vocês, pra você conservar, pra você não ter que gastar uma pancada de cara com um console desse. Porque você compra um console tão caro desse, e por causa de um detalhe desse, você deixar ele ser danificado, eu não acho isso legal. Então, analisa, pessoal. Se você não tem o kit, não quer comprar, acha que o engenheiro fez tudo perfeito e tal, e mesmo assim, mesmo que você tava em um monte de console queimando, mesmo assim ainda você acredita dessa forma, então pelo menos use ele assim, ou na horizontal. Porque ele vai chupar aqui, vai chupar aqui, vai chupar aqui, e tá cá pra trás. Porque o ar quente, ele tá aqui, ele tá querendo subir. Só que aí o negócio só tem a força só pra empurrar pra trás, é muito mais simples. Porque ele não tá querendo sair pra cá, ele tá querendo sair aqui pra cima. Então, nessa posição, ele recebe ar fio pra cá, pra cá, e joga pra trás. E deixa a distância mais ou menos de um palmo, tá, pessoal? Ou uns 10 centímetros de distância da parede, que isso aí vai ajudar você aí, preservar o seu console. Vamos para a dica número 4. Pessoal, a dica número 4, o que é? Bom, vocês precisam aprender a desligar o console vocês corretamente. Como que desliga corretamente? Bom, eu vou colocar a câmera aqui mais perto, vou mostrar pra vocês como é que faz esse desligamento da forma certa, tá? Tem muita gente que desliga o console e inberna ele. O que que é inbernar? É deixar no famoso modo stand-by. O seu videogame não desligou coisa nenhuma. Porque quando você vai aqui pra desligar, ó, você vai e aperta aqui, ó, na Playstation aqui, tá? Do controle, ó, vai aparecer essa abinha embaixo aqui, ó. E vocês vêm aqui, ó, ó, em desligar. Aí tá aqui, ó, entrar em modo de repouso. Pessoal, modo de repouso não desliga. A não ser que você tá baixando um jogo, o tempo tá legal? Tá vindo tempo de chuva lá fora? Tá de boa? Ah, tem o teu cartão, põe aí pra baixar. Depois que baixar, você vem aqui e desliga. Aqui, ó, desligar. Ó, tem reiniciar, desligar. No caso, eu viria aqui, ó, desligar. Depois que eu colocar ele em desligar, eu espero tudo. Quando apagar o blacklight aqui do videogame, aí sim eu entendo que o videogame está 100% desligado. Fechou? Quinta dica. Pessoal, se for possível, você consegue, compra o kit refrigeração. Olha, ele é um negócio assim, é quase você ter um estepe no carro. Não tem como você viajar sem um estepe, porque você nunca conta quanto o pneu vai furar. Então, é quase um estepe. Ah, mas por quê? Mas o engenheiro fez. Mas o engenheiro, ele não sabe o que ele está fazendo? Pessoal, o engenheiro fez. Só que ele fez dedicado a alguns países lá onde é do interesse deles de vender. Não é no Brasil. Nosso Brasilzão quente aqui, pelando, que pega fogo mais que tudo. Nosso Brasil é quente, pessoal. Nós é um país tropical. Então, aqui é muito quente. Lá pro Japão, lá na América, onde eles costumam vender essas coisas, esses aparelhos, lá a danificação é menor do que aqui. Aqui a gente tem maresia, aqui a gente tem altas temperaturas, tem um monte de coisa. Se você pode ficar dentro de um ar-condicionado, num quarto, com o ar-condicionado ligar, eu acredito que você não vai ter dor de cabeça com o seu game. Mas, caso contrário, eu duvido muito que muitas pessoas conseguem fazer isso. Eu mesmo não consigo trabalhar dentro de um ar-condicionado por quanto menos jogar. Você imagina? Jogar dentro de um ar-condicionado. Então, pessoal, cuidado. Cuidado. Compre esse kit de refrigeração, ele é muito barato pelo benefício que ele tem. Pelo benefício que ele vai causar pra você, o preço dele é insignificante. Ele não é caro. Olha aí, dá uma olhada aí. Tem um cupom de desconto aqui do canal. Vai lá. Escreve lá meu nome, Eder, lá na hora que aparecer cupom. Se você tiver dúvida, no final desse vídeo, eu vou deixar um tutorialzinho de mostrar como é que faz a compra. Então, não tem desculpa, pessoal. Vai lá, meu. Salva o teu game. Não vai lá ficar gastando com técnico, porque um concertinho desse aqui, você pode ter certeza que menos de mil reais você não vai pagar. Então, fique esperto, hein? Se liga. Sexta dica, pessoal. Eu devia ter falado junto com a terceira ali, mas qual é a sexta dica? Sexta dica é o seguinte. Depois que você desligou o seu console, apagou o Blacklight, desligou mesmo, tá? Não é inverno? Tire da tomada. Não deixe o videogame na tomada. Se você coloca cabo na lã, tira esse cabo da lã. Por quê, pessoal? Quando você deixa ele na tomada, o que que acontece? Ele fica no modo stand-by. O que que representa? Ah, mas não é invernado? Ó, invernado, ele fica funcionando o SSD e outras coisas, tá? No modo stand-by, ele fica, uma parte da placa fica parcialmente energizada, com 5 volts, esperando você dar um clique no controle ou no próprio videogame, já para energizar tudo. Então, ele fica pré-ligado, tá? Ele não desliga completamente. A fonte dele tá lá dentro, tá gerando as tensões ali, então tá sendo desgastado. Então, não é interessante você deixar na tomada no momento que você não está jogando. Fica a dica. A sétima dica, pessoal, essa daqui é até simples e complicado, muito a gente deixa de lado, hein? Cobre o seu console, pessoal. Cobre. Pega, sei lá, um pano ou o próprio saco que veio ele enrolado e depois que você desligou, tirou a tomada tudo, coloque em cima para não ficar pegando poseira dentro, para não entrar bicho. Tem casos aí que entra até formiga dentro, regaça tudo o console por dentro. Então, arruma uma capinha. Ó, futuramente, aqui no canal, pode ser que nesse vídeo já tenha, tá? Eu vou estar deixando links aqui para vocês acessarem, para vocês comprem capas perfeitas, tanto a usar na horizontal quanto na vertical. Aí você vai escolher, se você quer na horizontal ou na vertical, cada capa vai ser de um jeito. Então, eu vou estar deixando esses links aqui. Se não tiver ainda, acalme até lá. Eu estou montando um mercado, tá? Porque eu não vou ficar promovendo o mercado livre porque eu não conheço a qualidade das capas dos caras lá. Então, eu quero pegar uma aqui, vou fazer um inbox, mostrar a capa para vocês tudo. E assim que vocês verem, você vê a qualidade, você vai conhecer o que você está comprando. Aí vai ter um link aqui, você vai lá, compra. Compra para ajudar a gente aqui no canal, beleza? Vai ser uma capinha muito boa. Eu vou avaliar bem ela e passar para vocês antecipadamente. Pessoal, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele joinha se você gostou do vídeo, se te ajudou, se te trouxe algum conhecimento. Compartilhe e se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito. Vou deixar uns vídeos aqui nas telas finais, sugestões, para você ver como é que cuida do seu PS4 também, como cuidar do seu PS5 e sobre outros vídeos aqui que podem estar te ajudando. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Olá pessoal, eu vou mostrar como é que se faz uma compra de um kit de refrigeração, do NT Powerbox, o que vocês estão vendo aqui, qualquer um deles que você entrar. Então, digamos, por exemplo, vamos simular uma compra de um kit de refrigeração do PS5. Então, eu clico aqui em adicionar, se eu quiser uma peça ou duas, eu ponho duas, eu adicionar ao carrinho, está vendo? Foi adicionado ao carrinho. Se eu quiser comprar mais, eu continuo comprando, ou eu vou diretamente para o carrinho de compra, se eu só tiver apenas uma compra para fazer. Então, aqui é o seguinte, eu já tenho o valor, e eu vou continuar comprando. Ah, mas eu tenho um cupom de desconto. Fica tranquilo. Você vai finalizar o pedido. Aí você vai colocar assim, João, arroba, João, vamos simular, João Maria, João, arroba, gmail.com. E digamos que esse seja meu e-mail. Você vai colocar o seu. Aí você vai colocar uma senha. Essa senha você vai digitar, 10, 20, 30, 70, 80. Aí você vai repetir exatamente a mesma coisa. 10, 20, 30, 70, 80. Eu vou colocar o CEP. O CEP aqui, da minha cidade. Então, você vai colocar o CEP da sua cidade. Qual é o teu nome? João. Vou colocar tudo em maiúsculo, vai. João. O meu sobrenome é João Maria. João. O resto. Está vendo que eu não deixei nenhum espaço em branco. Nenhum botãozinho. O mouse já toca sempre o final. O CPF. Eu vou colocar meu CPF. Telefone. Vou colocar o telefone da empresa aqui. 14, 9, 6, 6, 6, 6, 0. O endereço. Rua. 13, 132. Qual o número? 49. Aqui o termos. Complemento. Aqui eu coloco... O complemento se eu tenho casa, ou lote, ou quadra, ou andar, entendeu? Ou é fundo. Você coloca o que você quiser. Qualquer coisa você coloca aqui. Se não tem nada disso, você coloca assim. Não tem. Pronto. A cidade. A água de Santa Bárbara. É a cidade aqui da empresa. E o estado eu vou selecionar. São Paulo. Ele vai salvar esse endereço. O meu endereço. Ok? Continuar. Agora eu vou querer... Você quer receber como? Eu moro... Estou em São Paulo. Vou receber no estado de São Paulo. Eu seleciono o SEDEX. Para ficar mais rápido. Se você morar no resto do Brasil. Às vezes essa opção aqui. E essa aqui. Que vão ficar muito caras. Essa mais barata. Às vezes essa opção. É a mais adequada para você. Então no meu caso. Eu vou selecionar o SEDEX. Aí agora aqui. Eu vou selecionar. Se eu quero por Pix. Ou se eu quero pagar no mercado pago. No meu caso. Eu quero um descontinho. Eu vou selecionar. Pix. E vou selecionar continuar. Certo? Ah, mas eu tenho. Eu tenho o código do Eder. Que me deu. Então. Eu vou lá escrever. O código que ele colocou no vídeo dele. E vou clicar em aplicar. Automaticamente. Aqui. Vocês podem reparar. Que ele já tem o desconto de R$25. Então é daqueles R$162. E foi para R$138. Então olha a diferença. Certo? Se eu selecionar Pix. Eu tenho mais 2% de desconto. E se eu selecionar mercado pago. Aí eu vou. Apertar aqui continuar. Eu vou pagar no cartão de crédito. Tá certo? É só isso. É assim que faz. Se você selecionou Pix. Quando você aplicar. Continuar. Vai te mostrar. Vamos simular aqui. Quando processando. Aí. Então ele vai me dar o valor. Total. Ele vai me dizer quais são as chaves. Eu tenho essa chave. Que é um e-mail. E essa chave. Que é o CPF. Do dono da empresa. Aí você seleciona. E aqui mesmo. Você já pode tirar um screenshot. Um print da tela. E mandar aqui. Enviar comprovante. E pronto. Aí o dono. Vai conferir. Um por um. Porque tem muita. E atualizar teu pedido. Tá joia? Então aqui. É um pedido. Foi realizado com sucesso. No e-mail. Faço. 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 Faço.